E aí camboide youtube, mais um pedacinho da saga Tamo vindo aqui no Road Alana, tamo chegando já Eu não gravei a viagem inteira porque é o seguinte, é quase uma hora de marieta pra cá O cara liga a sete em cima, véi É um frio de égua Pois é, meu irmão Assisti a galera correr no... Uera Quem são? Quem tá aí eu acho que é o Danubio Não sei se o Júnior tá, se o Rogério, Rogério com certeza tá O Marcos O Opie Não sei se o Túlio tá, mas se tiver a galera, pelo menos um pedaço da galera aí vai ser massa Ah, e no adesivo no capacete do nego Force Race Team Force Race Team, é a galera aí Eu não arrumei uma galera ainda pra andar Quer dizer, até arrumei, mas é o pessoal de Orlando E não tive a oportunidade ainda de dar uma volta com eles Só que lá as motos são misturadas Então quando eu for andar com eles, eu acho que eu vou de Sabre E aproveitando a deixa aqui Eu aceito sugestões para apelido para as motos A Ninja aqui Eu já tenho alguns nomes na cabeça, né? E a Sabre Se vocês quiserem comentar, comenta aí Embaixo aí, meu irmão, beleza? Não se esquece de inscrever no canal Dá força a gente aí, né bicho? O que faz a gente se motivar com os vídeos Fazer os vídeos É o que você tá curtindo ali, comentando Isso aí é massa, velho Interagir com a gente, entendeu? Muitas vezes eu tô desmotivado Porque eu faço um vídeo até legal Claro que não são todos os vídeos que todo mundo vai gostar Mas eu faço até uns... Às vezes quando eu faço um vídeo legal O pessoal... Porra, eu vou ver Só cento e poucas pessoas viu Umas quatro gostou E pronto, acabou E alguns comentários Peço da galera das antigas, entendeu? Então... Isso aí, assim, desmotiva E ao mesmo tempo motiva Porque eu não posso esquecer A galera que se inscreveu no canal das antigas, bicho Desde o meu primeiro canal Me curte até hoje Quero mandar um abraço pra todos eles Mas é muita gente, entendeu? Então fica difícil aí Da gente... Falar nomes Não sei se a gente Não sei se a gente Tid a gente Não sei se a gente ler A moto do Nego tá bonitinha de sua porra, velho Filé Pistinha de kart aqui, ó Oval Que é esse kart oval, só fica correndo redondo Circuito redondo A moto do Nego tá bonitinha de sua porra, velho Não vai furar fila não, né? Boa Demais Só tem que dar uns ajustezinhos, né? Agora Dispensão Ajuste, deixar do jeitinho que eu gosto É... Tu tem dinheiro aí, cash? Não Tem... Beleza Quem tanque, velho Será? Quem tanque, já vem? O cara vem correr, hein? O cara vem correr, hein? É... É... Os caras... Bom, galera Mostro vocês lá dentro Voltemos Sacanagem Que fizeram aí agora com a gente, bicho Me cobraram dois dias da gente A gente só vai ficar um dia Porque aí ela disse que... Porque a turma tá vindo Entra, paga um dia E fica os dois dias aí acampando Porra, meu irmão Tô de moto, velho Como é que eu vou acampar aí? Tu é doido, hein? A esperteza do Rodealando agora, meu irmão Tem que descer agora Tudinho lá embaixo É... Tá certo Organizar, né? Tá com a bagaceira Hoje não é track day, galera Hoje é racing Hoje é amanhã Corrida Do Uera W... É porque a gente chama Uera Mas é W-E-R-A Tudinho lá... É um mundo Top, véi Esse de corrida de moto aí Que a galera curte, bicho Muito legal, véi A galera Legal Já tá tendo Premiação aí, ó Não, premiação não É o briefing Perdidinho, véi E aí, Marcao Tá doido Porra, é isso aí, véi Olha o gás Olha o gás Olha o leite, pô, olha o leite, carro do leite Beleza, vem aí Olha o que a R1 virou Olha o gás Vai Quem tá lá em cima? Quem é que tá lá em cima? Só Olha o upe tá onde? Lá de lá Eu vou lá, dá um pulinho lá Alino, meu amigo O.P.K.LOR 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 Geralmente ele tá nos vizinhos Ele não fica aqui nem a pau Tá aí não Ele já saiu, menina Não para não Quieto Essa é a máquina do upe, ó Eita O.P.K.LOR Botou pra foder, véi Ele não está aqui Lá em cima Depois vem aí Falar com ele Lá em cima M attendänder Dia de Sentidos Ele não espaço Ele não é Ele não é Ele não ninguém Ele não é Ele não há A lenda E aí meu véi Como é que tá tudo? Meia hora pra comer É mesmo Beleza galera Vou encerrar aqui e depois faço outro vídeo